Oi gente, bom dia! Vocês estão preparados para mais um dia do nosso projeto fitness? No treino de hoje o foco será pernas e exercícios pliométricos, frequência cardíaca nas alturas. E não esqueçam, dia 9 nós temos um encontro marcado às 4 da tarde. Eu vou lhes apresentar uma nova maneira de emagrecer na sala de casa. Vamos para a aula? 4, 3, 2, 1... All night long Well, 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 it's been such a long day I'm kind of tired, bring a suit that arms my way My back is aching and my body's sore Don't stop, honey, you know that I want more She can be catching All night long She can be catching All night long I went on down to Lyon's place He had such a beat He had such a beat Look on his face I said, hey, man Where'd you get those eyes? He met a girl that could hypnotize She can be catching All night long She can be catching All night long I went on down to Lyon's place 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 O que é isso? 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 No, it ain't over until she sings Right where you want it, down on my knees You got me baking